Caramba, irmão! Cadê o KM? Tá fazendo eu ficar igual mulher esperando no poste, irmão? Tá achando o quê, mano? Ô, tô perdendo o tempo aqui, irmão! E aí, bichão! Ô, cê tá fazendo igual mulher, irmão! Desculpa a demora! Tava passando batom, irmão! Não, pai, tava cortando o cabelo lá no brother, passando o Kelvin, irmão! Eu desculpe que cê tava passando maquiagem, irmão, cê tá ligado? Cê é louco, falando isso, morte o ratão tá pra chegar aqui daqui a pouco! Cadê, velho? Manda mensagem aí? Olha lá, os caras, olha lá! Pescoço e rapaz! Mais de cinco mensagens dos caras aí, irmão! Ó lá embaixo, ó! Tá vendo lá embaixo, o pescoço ali alto? É aí, ó! Pescoço e rapaz! Oi, velho! A habilidade que eu achei a sua! Então, e a novidade aí, parça? Tá zero, já tá dando os gravos aqui! Não, viado, o motor travou, irmão! Vamos falar pra você, tem que trocar! Você lançou? Travou como esse motor? Travou agora, o rato entrou aí dentro, irmão! Vê aí, mano! Entrou, viado! Foi você que entrou, né? Não, fui eu não! Foi você, irmão! Acho que não! Já descobri quando você está dentro! Calma aí, tropinha! Aí, irmão, ó! Cê é louco, irmão, ó! Pula, pipoquinha! Pula! Pula, pula! Vem aqui, filho! Vem cá, mamãe! Você pediu dinheiro pro seu pai, dá atenção! Eu? É! Vem aqui, vamos ligar pra ele! Vamos ligar pro papai! É! Eu vou ligar pra ele, olha aqui! Vem aqui! Fala de pular, vem aqui! Vamos ligar pra ele! Fala aqui pro papai! Papai! Calma aí, Jacko! Calma aí, calma aí, calma aí! Aí você tá ligando, viado! Calma aí! Só um minuto! Vixe, mano! Tão vendo que esse cara aí só vê ozão no pente, hein! E aí, mãe, é suave? Ah, tudo tranquilo! E aí, criançada! Suave? Ah, papai já já vai levar um negócio pra vocês, hein! Dois gêmeos! Aí, viado, vai sacar os peixes! Fala, papai! Tá! Hoje é dia da pensão! Pensão! É! A gente tá precisando das coisas! Vem aqui, filho! Fala aqui! Tá bonita! Fala que tá precisando das coisas pro papai, pra ele vinte, tá? Fala pra ele! Hoje é dia do dinheiro! 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 Não, demorou! Vou levar vinte e cinco, é isso mesmo, né? Não, beijo! Depois a gente fala, mano! Parça, vou falar pra vocês o relacionamento com a minha ex! Parça, todo dia vinte e cinco eu pago pensão! Trezentos contos no dia! Que dia que cê faz, irmão? Dia vinte e cinco! Dia vinte e cinco! Ixi, irmão! Mano, dia vinte e cinco eu passei lá na frente lá com a minha moto com o motor travado com o rato dentro, irmão! Vi logo a mulher dele lá gastando as notas de sério! Não, demorou! Na beira do rio aqui embaixo, irmão! Tá zoando? Sério? Na hora de cada vez que eu passo lá ela tava passando produto no cabelo, irmão! Não, mano! Por isso eu fui pegar uma... Você tá achando que ela tá comprando o quê? Leite? Que leite, irmão! Quem tá louco pra ele, ó! Tá comprando leite, né? Pegue as ideias, irmão! Pegue as ideias! Por isso que eu fui pegar uma das crianças, as crianças tá levinha e depois quando eu chego, quando eu levo lá pra casa... Não, irmão! Você emagreceu, irmão! Emagreceu! Não, mas eu vou fazer um esquema, irmão! Quero ver, ela não me escapa! Vou lançar uma cesta básica, irmão! Você está básica? Melhor do que o dinheiro, pelo menos... Sabe que tem a fonte, irmão? Não vai ter como ela trocar cesta básica pelo cabelo, irmão! Mas sabe que tem a fonte cesta básica aí, não, velho? Você está básica? Irmão, tem um aqui R$80,00, vendei saco de feijão e dois de arroz, irmão. Vai ficar R$300,00, acho que ele serve um às quatro, né? Obrigado, cê é louco, um às quatro? Não vou, não, vou nesse corte, mano. Mas você vai trazer nas costas, irmão? Não, mano, qualquer coisa que vocês dão ajuda. Cuidado, mano. Vou atrás, então demorou. É nóis, é nóis, tá show. Deixa eu ligar pra menina do seu nome. Ah, amiga, peraí que tô esperando esquentar um pouquinho a chafinha, tá? Tá, tá bom. Tá ficando bom já. Tá, tô vendo, tá. Ai, adora esse cabelo verde. Oi, amiga, tô no salão. Oi, Marie. Então, hoje é dia de pagamento da pensão dos neném e eu queria marcar um horário com você pra fazer tudo. Cabelo, unha, tudo, tudo. Pacote completo. É, porque hoje o pai deles vai pagar nele. Aí eu vou ir, eu vou renovar de letra, tá? Tá tudo certo, o seu horário tá marcado. Então, eu quero fazer aquele look bacana, aquele pecinho, sabe, de 300 reais. Aquele desconto? Demorou, pode colar. Fechou, então. Tá bom, amiga, até mais. Ah, essa minha amiga é doidinha. Acho que é. Dia 25, ela tá aqui no salão, a pensão que o ex-marido dela dá pra ela. Ao invés de ela comprar comida pras crianças, ela vem aqui. Nossa, que louca. Ela gasta o dinheiro tudo aqui. Pra mim é bom, né? Não, pra mim é bom. Mas e os neném? Fica sem nada, sem comer. Vem tudo pra mim, filha. Nossa, que louca. Aí todo dia 25 é festa. Nossa, nem acredito nisso. Sério, eu não deixaria de dar pros meus filhos pra vir aqui fazer o cabelo. Opa, moça, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, aqui vende aqueles quilos de alimento lá, cesta básica? Não, só no Mercado Grande. Só no Mercado Grande? Só no Mercado Grande. Tá bom, muito obrigado. E aí, quebrada? Cheguei, irmão. E aí, irmão? Cheguei, eu tô comendo. Olha o que eu lancei, velho. Você viu o que eu lancei agora, parceiro? Tirar o que a mulher vai achar o quê, parceiro? Aê, irmão, várias garrafas de bebida pra... Ah, nossa, vai fazer a boa. Não. Faz criança aí. Vixe, irmão, arroz e feijão e leite, irmão. Faz criança aí. O bebê lá? O bebê, olha aí, parceiro. Agora tá certo, irmão. Olha aí, ó. Vai trocar o bebê, irmão? Dá boa. Só pra infalidade, irmão. Peguei lá no Igão, parceiro. É, lá no Igão, lá, velho. Agora não vai ter como ela tombar o Ricardão, irmão. Ela tá morando ainda nessa casa? Eu evito você ver nessa rua, mano. Nessa casa que ela tá morando aí. Como aí, irmão? Essa daí mesmo, número 25. É o chão, irmão. Valeu. Se for o papai Noel, irmão. Se for o papai Noel, irmão. Olha aí, na moral. O que eu comprei pro moleque, ó. Será que eles vão gostar? Caramba, irmão. Se for o bote, irmão. Desaligado. Faz molecado, hein. Vai gostar. Ô, Jennifer. Jennifer. Agora eu quero ver, irmão. Faz favor. Eu quero assistir essa cena, irmão. É, irmão. Jennifer. Vai logo. Vai logo. Aqui, ó. Eu peguei meus moleque. Entendeu? Uma cesta básica aqui, ó. Gastei meu BR de 400 conto. Entendeu como você levar lá rapidão? Pode levar. Pode levar pro quarto lá. Entendeu? Cuidado. Leva lá. Leva lá. Vem cá. Vem com o papai. Vem. Vamos andar de moto. Vem cá. Eita. Suave, nenenzão? Vamos andar de moto. Vamos lá. Vamos andar de moto. Olha o que o papai comprou pra vocês. Eu não tô acreditando nisso. Esse crime tá de verdadeira com a minha cara. Devia ser um porno mesmo. E agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou falar pra menina? E agora? Tive uma ideia. Cara, tá linda. Levanta aí pra você ver. Eu achei muito top. Ficou muito lindo mesmo. Dá uma volta. Ai. Ai, o Jopinho vai amar, hein? Ele vai amar, né? Vamos tirar uma foto? Vamos. Pera aí, rapidinho que ela tá me ligando de novo. Só pra confirmar aqui. Oi, mulher. Fala aí. Miga. Aconteceu um imprevisto aqui. Porque o inútil do pai dos meus filhos... Ele, de vez, me dá o dinheiro da pensão. Ele me deu em alimento. Então, eu queria saber se tem como você fazer os procedimentos que eu falei pra você com alimento. Eu te dou em troca os alimentos. Logo, não sei o que que é. Como assim? Ah, amiga, não dá, não. Viado? Como assim? Lá em casa já tem arroz, tem feijão. É com dinheiro. Eu ainda falei pra tu que ia fazer um descontinho legal pra você, que você é cliente fixa. Ah, moleque, desculpa. Não dá, não, viado. Tem que ser dinheiro com comida, não. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ah, não? Sério? Tá bom, então. Tá bom, mulher. Tchau. As ideias! Ela tá querendo me pagar, pagar meu trabalho. Por isso que você tá básica a comida? Oxi! Ela tá ficando doida? Eu já fiz um desconto pra ela. Ela ainda quer vir pagar com comida. Não, isso não a gente faz. Não, ela quer dar comida dos nenéns pra você. Tá desvalorizando o meu trabalho, não tá? Essa mulher que eu não tô em dúvida. É, se você não fazia, amiga. As ideias vão fazer nada, não. Ó, vamos tirar nossa foto. Vamos. Tchau, amiga. Até mais, até a próxima. Me marca lá no Insta, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau. Eita! Ó! Quer andar? Quer? Então, vamos montar lá. Monta aí, monta aí, monta aí. Aí, rapaziada. Cola aí, cola aí. Ajuda os meninos aqui, ó. Vai, vai. Aí, irmão, aí sim, aí, mãe. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Cala com outra, cala com outra. Vamos mandar, vai. Acelera, segura. Segura aí, mãe. Daquele jeito. E aí, irmão, te traz as crianças aí. Aí, na moral. Se é a mãe com pertente, cadê a moto que eu falei pra você comprar pras crianças? A moto que eu falei pra eles ficarem andando Isso, não deu não, eles comem muito Comprei pra eles, certo? Só a moto que eu falei pra eles Olha o cabelo dela brilhando aí, mano Cuidando da sua vida aí, ó O dinheiro que eu tô dando não tá dando certo não? Pra vocês? Tá pouco? A partir de hoje eu só vou trazer cesta básica Se o dinheiro é pouco, então nós trazemos cesta básica, não é não, japonês? É isso mesmo, irmão Leva as crianças que eu tenho um compromisso Sábado que vem eles vão ir lá pra casa Irmão, pra economizar o saco de peito Vai tá mamãe Entendeu? Cuida bem deles, hein? Vamos lá, rapaziada Vamos lá pro gente Salve, rapaziada Tranquilidade, valeu pra geral que chegou até o final Quem chegou até o final vai comentar Hashtag pensão da cadeia Então, opa, você viu o papel da mãe, né? A mãe gostava de sair, se maquiar Gastar dinheiro com o Ricardo E fralda pra eleite pra criança, nada, hein? Fala seu Instagram aí, mãe Arroba Jennifer Underline Oficial Mas na vida real, você é assim mesmo? Não, né meu filho? Eu que banco tudo E aí família, me segue lá no Instagram Arroba MC Marie Oficial Tem música nova, hein? Tô esperando você lá Mas você manja nos cabelos também, mas eu não? Manja nos cabelos também Vai no Instagram Só chamar eu lá no direct Só agendar Salve, salve Quero geral seguir meu lá no Insta Aniquita com o Doizinho André lá no Oficial Que lá eu posto meu dia a dia, meus amores E no canal também, né amor? E aí, seus loki? Tamo junto O canal Japinho Depois desse vídeo vai sair um vídeo lá Então já se inscreve E o Instagram já sabe, né? Segue lá, família De que foi a ideia pra ter o cabelo da mesma coisa? Isso aí? Ah, mano, ideia pra ir via, né? Ah, bicho, é criativo Oficial Ratão, família Tamo junto também Cadê o pescoço? O pescoço daqui? Oficial Morte, rapaziada Segue aí Qual é o seu Instagram, Lico? Fala o seu Instagram Aí, arroba Fala o seu, Thayle Qual é o seu Instagram? Lico e Thayle Lico e Thayle? Lico e Thayle É nóis, droga Tamo junto